E teve um homicídio que aconteceu em São José e quem traz as informações sobre esse caso é o repórter Paulo Miller. Contigo, Paulo. A vítima tem 18 anos e não teve a identidade divulgada pela polícia. A única informação que foi repassada para a imprensa é que esse jovem não tinha passagens criminais. O corpo dele foi encontrado por volta das 7 horas da noite desta terça-feira na casa onde ele morava, na rua Peru, no bairro Procasa, em São José. De acordo com informações da Polícia Militar, foram encontradas cápsulas de calibre 380 e 40, próxima porta de entrada desse imóvel. E havia marcas de tiros no corpo desse jovem. A investigação agora está a cargo da Delegacia Especializada.